Fala galera, fui mais com o Chico Faleiro, dessa vez para um vídeo pra vocês muito divertido de The Crafting Dead Essa série que vocês amam pra caramba, então já vem deixando aí o seu beijo de like gente E aproveitando, segue no Twitter e no Instagram que é muito importante, eu vou ficar muito feliz que você tá aparecendo aí na tela E olha só gente, hoje viemos aqui para fazer uma coisa, na verdade digamos que hoje a gente vai seguir uma pista que vocês deixaram pra mim Pra eu conseguir uma arma especial pra caramba gente, vocês estão ligados, eu acho que vocês conhecem com certeza a minigun Certo todo, não, não todo mundo, mas quase todo mundo da série tem uma minigun e meio que eu não tenho né Então hoje, o nosso objetivo de hoje é conseguir uma minigun pra mim gente, basicamente é isso, tipo não tem muito especial não É isso mesmo, a gente vai conseguir uma minigun E aí se pergunta, ah Nitro, como é que você vai conseguir uma minigun então, você vai ter que fazer algumas coisas muito doidas É, é, é então gente, uma coisa muito doida a gente vai ter que fazer mesmo Que no caso, vocês falaram pra mim que tem uma pokebola, que ela tem a gravity gun E a gente tem que encontrar essa pokebola, e no caso eu já encontrei, ó, ela tá ali em cima gente E aí, eu peguei alguns blocos pra tentar subir lá em cima né E eu não sei se isso é verdade, então a gente veio verificar se tá no título quer dizer que a gente encontrou Ou será que não, eu não sei, mas eu acho que se tá no título quer dizer que eu consegui Então se você tá vendo esse vídeo, provavelmente eu consegui, é, encontrar lá em cima né gente Olha só, pera aí, vamos beber essa água aqui primeiro Porque eu não quero ficar como seja no caminho, porque pode ser que a gente acabe não voltando gente Por quê? Porque lá em cima, pode ser que tá cheio de zumbi E isso é um problema enorme, inclusive, ó, aqui ó, aqui já tá cheio de zumbi já Imagina lá em cima, que é um lugar fechado Eu não, eu não sei gente, eu não sei o que a gente espera lá em cima Pode ser que seja, algumas coisas, umas peripécias malignas Eu, eu não sei gente Bem, eu consegui essas, é, esses dois packs de terra, tá ligado Eu peguei o máximo que eu pude, eu fiquei tipo, não fiquei tanto tempo assim não gente Eu, eu fiquei pouco tempo até eu pegar esse, esse, esse tanto de terra Pelo amor de Deus, tô gaguejando até Calma aí Ah, tá, vamos tentar subir Eu tenho que ver o lugar certo pra eu subir Porque se eu for subir e não for o lugar certo Eu vou me dar muito mal Calma aí, ai caramba Calma, eu acabei caindo aqui Calma aí, opa Beleza, eu tenho que evitar de tomar dano de queda gente Calma Ah, ai meu Deus do céu Duro que a pokebola, tem uma nuvem em cima da pokebola Eu não tô conseguindo ver Ah, beleza, é mais ou menos por aqui Certo Eu vou, eu vou vir por aqui Ai caramba, ai caramba Ai caramba, sai daqui seu zumbi feio Calma, 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 calma É mais ou menos por aqui gente, eu acho Tá, vou subir por aqui já Pou, 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 pou Falou seu zumbi feio Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 gente Olha só Agora eu acho que nossos blocos vão dar pra gente subir lá em cima Tomara que dê na verdade né Na verdade eu acabei não contando Eu peguei dois packs e eu falei Ai, eu acho que isso aqui vai dar né Se não der eu tô lascado Mas tudo bem, olha só Vamos tentar subir lá E tem que ver também de conseguir bala pra minha minigun né Porque não adianta nada eu ter uma minigun Sendo que eu não vou ter bala pra ela Então é meio que sem graça, tá ligado Tá, acabou meu primeiro pack já gente Vamos lá pro próximo Certo, vamos subir aqui Eu acho que a gente já tá chegando já gente Porque Ai caramba Tá meio longe ainda gente Calma aí Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir Sobe, 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 sobe Oh, na realidade gente Eu não queria descer de volta Mas Eu não tô Eu tô prevendo que a gente vai ter que subir gente Eu não sei por quê Sobe, 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 sobe Gente, a gente tá meio clascado Por pouco bloco eu não consegui Calma, eu tenho certeza Eu devo ter algum bloco pela minha mochila Calma, calma Tomara que eu tenha Senão eu vou ter que voltar lá embaixo gente Ai Ai que dá não contar, tá vendo gente Ó, eu não contei E ainda não isso Ai, a gente tem Iron Bars Boa, boa, boa Calma, pelo menos isso a gente tem né Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Calma Oh, tô lascado ainda Porque eu acho que não vai dar mesmo assim É, acho que não deu gente Mesmo assim não deu Calma, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui De bloco Ah Aqui não tem nada Tomara que eu tenha alguma coisa Ah Aqui também não tem nada É Vamos ver aqui nesse daqui Calma Esse daqui Ah Eu não tenho nada também É gente Eu acho que vou ter que fazer o seguinte Olha só Vamos lá embaixo Vou voltar lá e pegar De volta Calma, deixa eu ver se eu estou com a minha picareta aqui Se eu estiver com a minha picareta Tudo bem Dá pra voltar lá embaixo de boa Eu devo estar assim Calma Eu acho que eu devo estar Bem Calma Ah Aqui, beleza Tá aqui De picareta Então tá gente Olha só Eu vou voltar lá embaixo De novo né Infelizmente né E vou pegar todos os blocos E na hora que eu voltar Mais ou menos nessa altura aqui Eu volto pra vocês Beleza Bem gente, olha só Acho que eu tô mais ou menos no ponto Que a gente tava Tá ligado Eu só dei uma subida aqui E eu peguei mais Mais alguns packs Tá ligado Porque aqui eu acho que dá Bem Eu acho que tá mais ou menos É, na mesma altura Porque eu usei dois packs E aquelas barras de ferro que eu tinha Entendeu Pra gente ter certeza Eu já tô vendo Eu já tô vendo algum zumbi ali Gente Já não é muito bom Já Eu já olhei pra ali E já não tive uma boa impressão Já Tô vendo isso Tô vendo isso Tá Vamos Ai, caramba O que aconteceu Pera Deu uma bugadinha Gente Calma Vamos subir 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 Beleza Eu acho que por aqui Já tá bom Já Caramba Gente Tem muito bicho ali Eu tô ficando com medo Na realidade mesmo Gente Calma Eles tão tudo caindo Eles são burros Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Caramba Eles são muito burrinhos Eu achei que eles Mostra pra tipo Opa, beleza Eu não vou cair nesse negócio Não, eu acho que eu ia cair Não vai cair não, rapaz Eles acabaram caindo Pelo amor de Deus Tá, vamos comer o pãozinho aqui Pãozinho, pãozinho, pãozinho E esperar um pouquinho, né Eles tem que Sei lá Espero que eles caiam na verdade, né Mas acho que é meio complicado isso acontecer Tá, vamos beber essa água aqui por enquanto E qualquer coisa eu bebo É, eu tenho algumas bebidas aqui ainda Certo Vamos por aqui Ah, sim Tive uma ideia, gente Vamos colocar aqui A nossa arma de fogo aqui por enquanto Porque ela é uma das armas mais fortes que a gente tem por enquanto Tá Sai, bicho feio Taquei fogo nele Taquei fogo nele isso também Beleza Hora de invadir a base E pegar a arma mais forte do jogo, gente Calma Sai Ai, caramba Eles vão encostar em mim Sai Sai Beleza Ele é imortífero Esse daqui Ai Eu tô sangrando Eu tô sangrando Sai Esse bicho não morre Ai, morreu Caramba, o cara é imortífero Você viu, né, gente Ele é imortífero Calma Ó, deixa eu fazer o seguinte, ó Pegar Meu Deus do céu Eu acho que é pior do que eu pensei ali embaixo Tá Bolsa de sangue Tá, eu preciso de alguma coisa pra me curar Pera, pera Tem que pensar Tá, eu tenho um band-aid aqui Band-aid, ele é bom Beleza Certo Curamos nós, pelo menos Tá Um, dois, três Entra Invação, invasão, invasão Pera Sai Eu acho que eles não sobem a escada Eu tô achando Calma Vamos fazer isso aqui Beleza, eu acho que foi Ah, não, tem mais uns aqui ainda Sai 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 Foi, foi, beleza Tá, deixa eu ver o que tem nesses armários aqui Não tem como ver se tem alguma coisa? Não, aqui não tem nada E aqui também não tem nada Eu não sei porque tem esse negócio aqui Ah, tem uma pistola Calma, gente Calma, calma, calma Tem uma pistola Eu tô tentando abrir Calma, será que é uma pistola boa, pelo menos? Se eu for abrir Eu não consigo abrir esse negócio mais Calma, tava dando pra abrir até agora Ah, eu não quero mais É uma pistola também, né Pra que eu vou criar uma pistola? Calma Eu falo isso, mas eu tô insistindo, né, gente Caramba Tá, vamos lá pra baixo, então Calma Vamos ir pra baixo Chutei me subir aqui Calma Será que, calma Eu tô pensando bem Será que isso é verdade mesmo? Porque eu não tô vendo nada aqui por enquanto Calma Calma, calma, calma Não criamos pânico, pessoal Que eu tô vendo Um baú ali Beleza Minha alba funcionou Eita, nós Queria subir ali Mortífero também Beleza, foi Calma Ali mais um Eu acho que ele tá na paz Aquele ali Acho que ele não quer morder, não E aí, tudo bem? Acho que ele tá tudo bem Esse daí Ele é tipo gordinha E aí, gordinha Você quer uma medinha? Eu acho que ele tá querendo Dar uma terrenha pra ele Calma, amigo Eu acho que esse zumbi aí é do bem Calma aí Vamos dar uma olhada aqui, gente Não, eu acho que não Eu acho que eu encontrei E tem uma pipe Mas essa pipe aqui Eu acho que eu não quero não, gente Não tem pra que não Ela veio carregada Espera, vamos testar Não, não Nele não Ele é do bem Eu ia tirar nele, mas Eu tenho dor dele Coitado Ele é do bem Ele não merece isso Tá, vamos deixar isso aqui Vamos levar essa pipe aqui Vai que é boa Gente, eu queria perguntar uma coisa antes Calma aí Tem esse scrap metal Que eu não sei pra que ele serve Eu queria perguntar pra vocês Se vocês sabem Pra que que serve Esse scrap metal, gente Eu queria muito Que vocês soubessem Porque eu não faço a mínima ideia Tá Deixa eu pensar Olha só Eu tenho que dar um jeito agora De voltar Ai, meu Deus do céu Calma, calma, calma São os bichos feios Calma aí, galera Calma, galera Que tá complicado aqui a situação Sai Caramba É uma arma muito boa Eita Pega Ela é muito poderosa Eu tô vendo isso Que ela é muito forte Calma Eu tô com medo de aparecer mais um zumbi aqui Mas tudo bem Calma Deixa eu tentar usar minha AK-47 Só pra matar aquele ali E ver se eu encontro Mais alguma coisa pra me curar aqui Calma Eu tô vendo Que eu acho que Tá complicado Calma Calma Vamos ver aqui se eu tenho alguma coisa pra me curar O que aconteceu? Calma Ah Um medicamento Beleza Se Não for nada grave Provavelmente eu Ué Ah Ah, eu tô infectado Calma Agora que eu fui ver Ai, não Calma Isso é pior que tudo Porque agora eu tô infectado É muito perigoso isso, gente Calma Eu preciso ter algum antídoto aqui Eu não tenho antídoto Eu não acredito Eu não acredito RBI-Sering Tá, eu acho que isso aqui serve Eu acho que isso aqui serve Calma, 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 calma Vamos ver se serve isso aqui Ela não serve Eu não consigo usar Ai, não Lascou Lascou Eu não tenho Cipar Eu não tenho, gente Calma Se eu não tiver Já era, gente Se eu não tiver Lascou Calma, 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 calma Ai, aqui, beleza Ai, meu Deus do céu Eu tenho só adrenalina só Eu cipar Vou ter que voltar lá pra baixo, gente Cipar Ah, não Morfina Ai, caramba Beleza Que sorte Calma Eu não tô conseguindo usar É morfina, não é? Porque, como é que usa? Fixing broken legs Ai, caso quebrar Ixi Como é que vai se procurar isso aqui? Agora eu não sei Calma, agora lascou Eu não sei como é que cura isso aqui Meu Deus do céu Eu tô lascado, gente Calma Será que eu vivo muito tempo? Ou será que eu vou morrer Se eu passar um tempo? É, fix Calma, deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu ver o que que temos aqui Pra ver se ajuda Ahn A RB e Serring Não falam o que que ela faz Só sei que eu tô infectado, gente E eu achei que aquela ali Servia pra me curar Mas eu não tenho mais certeza RB e Serring Sai Sai, bicho feio Sai Beleza Tá, vamos ver se isso daqui ajuda, né? Acho que não vai ajudar muito não Mas Nunca se tentar É, pelo visto não serve, gente Olha só E eu acho que vou ter que até lá embaixo Pera aí Vou ter que até lá embaixo Dar uma olhada O que que me cura, gente Então eu vou fazer o seguinte Olha só Eu vou dar um jeito de descer Na verdade eu não sei como eu vou descer Mas eu tenho que dar um jeito, né, gente? Eu acho que eu vou fazer o seguinte Olha só Vou Tentar pular por algum lugar Ah, mas eu Ixi Lascou Eu quebro a perna mesmo assim Sai, bicho Calma, 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 calma Eu tenho que pegar uma picadita de volta Beleza Sai Sai, sai Calma, calma, calma Só acho que eles são burrinhos Eles não vão saber Ah, moleque Só quer inteligência, rapaz Tá, vou descer até lá embaixo É Não vou gastar minha picadita, não Pera aí Vou gastar a minha mãozinha por enquanto Ai Se que eu utilizei Nossa Ô, tomara que eu Ai, meu Deus do céu Eu tenho que beber alguma coisa Ô, tá complicado aqui, hein, gente Calma, 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 calma Calma, calma, calma Não criamos pânico, pessoal Não criamos pânico Meu Deus do céu Se Eu Morrer aqui Aí pode criar pânico Ai, gente Meu Deus do céu Calma, eu tô Entrando de espelho, gente Eu tô ligado que eu tenho O refrigerante por aqui Eu tô ligado que eu tenho O refrigerante por aqui Calma, eu não posso morrer assim, gente Eu não posso morrer assim Eu não posso Calma Eu vi um refrigerante por aqui Eu juro Eu juro que eu vi Calma Não tô encontrando Eu não tô encontrando Calma Ai, eu não tô encontrando Calma, 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 calma Ah, beleza Refrigerante Certo Ufa Caramba Ele não curou tanto assim Mas pelo menos acho que Até lá embaixo dá, gente Então é o seguinte, olha só Vamos descer lá embaixo Porque é meio chato esse negócio aqui, né Então Na hora que eu descer lá Eu volto pra vocês, beleza Ah, então, gente Olha só Eu consegui me curar E é o seguinte Olha só A gente desceu aqui Eu já me livrei naqueles blocos lá E agora A gente tem A arma mais forte do jogo E no caso, né É Quase todo mundo já tem ela Eu sei disso, gente Não se preocupe Mas Eu peguei ela só por um motivo Porque eu tô meio que atrasado no jogo, né Nesse ponto, tá ligado Não que eu estou atrasado Mas Meio que eles têm essas armas aqui Que eu não tenho ainda Mas agora eu tenho E ela é muito legal, gente Caramba Olha O tamanhão dela E olha só Eu clico no botão direito E ela começa a ir Ah, calma aí Nossa, agora que eu lembrei Eu tenho que beber água Calma, calma, calma Vai pra lá Vai pra lá, rapaz Ali, ó Calma Eita, pega Calma Bebe água Duro que você vir um zumbi pra cá Ele vai me matar, hein Calma, calma, calma Calma, rapaz Pera, pegar um Aqui, ó E meter o pé E lascar aqui, ó Ah, agora que eu lembrei Eu posso fazer o seguinte Olha só Vou entrar no restaurante Já que eu tô precisando de comida Esses tempos Eu vou entrar Ai, meu Deus do céu Eu acho que não é uma boa Entrar ali dentro, não Eu acho que não é uma boa, não Eu ia entrar ali dentro Pra pegar comida Mas eu tô vendo Que lá dentro Não é um lugar Muito bom pra gente pegar comida, gente Meu Deus do céu Eu acho melhor a gente voltar Pra nossa base Porque aqui não tá dando certo Aqui é um lugar muito Perigoso Demais ainda Inclusive Muito, muito perigoso É muito perigoso Calma, calma Vamos, vamos Entrar ali dentro primeiro Porque Calma, eu tenho que tentar evitar Esses zumbis aqui Sai, bicho feio Sai Ai, meu Deus do céu Se eu for tentar matar todos eles Eu vou gastar todas as minhas balas Melhor não tentar matar eles Ó, gastei um pouquinho Da minha minigun Mas Calma Pelo menos tá matando tudo Calma, eu vou matar Deixar esses daí aí Porque Esses daí não vão me incomodar Calma, 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 calma Ai Ai Calma Sai Ai Meu Deus do céu Nem assim eles morrem Ai 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 Caramba 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 Meu Deus do céu Gente, olha só Vamos fechar o jogo, gente Olha só Pessoal Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Caramba Eu tô quase morrendo, gente Olha só Pelo menos eu tenho algumas curas aqui Eu acho que eu vou conseguir sobreviver Eu Eu te mostrei com a certeza, sabe Eu tô com meio coração Mas tudo bem A gente pode comer aqui Agora eu vou comer aqui, inclusive E Recuperar Essa fome E aí eu vou poder É Comer, tá ligado Eu vou procurar comida Eu vou procurar essas coisas Procurar alimento Procurar muitas coisas Muito legais E Inclusive, peraí Deixa eu só Me curar primeiro Antes da gente finalizar o vídeo Porque Aí eu posso fechar E dormir tranquilo, tá ligado Porque Pelo amor de Deus Se eu dormir assim Eu vou tipo Ficar assim, ó Ai meu Deus do céu Será que eu vou morrer Ou será que eu vou viver Calma Calma Opa Beleza Agora a gente tá melhor Gente Agora Sim, realmente A gente tá bom Agora a gente tá prontinho Tô até mais calmo Tô até mais calmo Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijão No like Compartilha Para os seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui Tchau 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 Tchau